E aí gente, tudo bem? Iniciando mais um Jakey pra vocês. Nesse vídeo aqui, eu vim mandar alô para os meus inscritos. Se vocês gostam desse vídeo, já deixa o like, já se inscreva aqui embaixo, compartilha o meu vídeo pra geral e me siga lá no meu Instagram, Sebastião01. Então, né pessoal, como dá pra perceber, hoje eu estou no meu cenário novo, né? Na minha parede geométrica, como algumas pessoas, né? Que eu pedi a sugestão de vocês, como vocês disseram, né? Que é que dava certo e é que ficava bonito. E eu tô gravando o meu primeiro vídeo na minha parede geométrica. Então, pessoal, pra me pegar o número dos meus inscritos, né? Que pra poder mandar alô, eu deixei uma enquete lá no meu Instagram, né? Pra vocês que ainda não me seguem, como eu disse no começo, é Sebastião01. Sebastião01, pessoal, meu Instagram. E eu também deixei lá no meu status do WhatsApp, pessoal. E aqui eu anotei o nome das pessoas pra eu mandar alô. Então, bora lá começar. Eu vou mandar um alô pra Isabela. Um alô pra Harissa. Um alô pra Francisco Fred. Um alô pra Beatriz. Um alô pra Sabrina Josefa. Um alô pra Gesiele. Um alô pra Aparecida. Um alô pra Irlândio. Um alô pra Isabela. Um alô pra Ariel. Um alô pra Vitória. Um alô pra Cícera Alencar. Um alô pra Lara. Um alô pra Letícia Soares. Um alô pra Núbia. Um alô pra Rosi. Um alô pra Letícia Ferreira. Um alô pra Leandro. Um alô pra Geano. Um alô pra Eric. Um alô pra Vivian. Um alô pra Letícia. Um alô pra Douglas. Um alô pra Manuela. Um alô pra Eric Jason. Um alô pra Graziele. Um alô pra Vinícius. Um alô pra Samara. Um alô pra Janira. Um alô pra Celso. Um alô pra Ariane. Um alô pra Cíntia. Um alô pra Rayane. Um alô pra Sabrina. Um alô pra Tainá. Um alô pra João Vito. Um alô pra Marrone. Um alô pra Carlos Vinícius. Um alô pra Vandesilma e Amanda. Um alô pra Francieldo. Um alô pra Léo Faustino. Um alô pra Heloísa Azevedo. Pessoal, também eu vou estar divulgando aqui o canal de três pessoas. Que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Que é o canal da Cíntia Moura. Que o canal dela, pessoal, é de vlogs. É muito interessante. Ela mostra a cidade de Juazeiro, onde ela mora. Os vídeos dela são muito, muito legais. Também, né, eu vou deixar o link do canal de Celso aqui embaixo. Também, pessoal. Que o canal dele é sobre Fifa e sobre Among. Eu acho que é esse o nome. E os conteúdos deles também são muito legais pra vocês que gostam de Juazeiro. Também vou deixar aqui embaixo. E eu também vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, o link do canal de Leandro, pessoal. Que é canal de vlog, de tags. Muito legal. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like. Já se inscreva aqui. Compartilha o meu vídeo pra geral. E me siga lá no Instagram. Se vocês tiverem alguma sugestão de tag, pessoal, já deixa aqui nos comentários pra eu me trazer. Ou vlog também. Até o próximo vídeo. Tchau.